Olá, meu nome é Márcio Teixeira, quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube e hoje o tema será José na Corte de Faraó. Márcio Teixeira, quero te dar as boas-vindas ao meu canal. O que é simplesmente fascinante, 57 versículos de profunda emoção. Não são poucas as vezes que eu leio esse capítulo e me emociono, porque Deus esconde tantos segredos aqui. Tem tanta coisa que pode ser dita que eu confesso para você que eu vou condensar aquilo que eu julgo que é importante, mas tem muita coisa, muita coisa que poderia ser dita. Eu vou quebrando ele em blocos, não dá para ler 57 versículos e ficar explicando um a um. Então, sim, eu vou quebrar por blocos, falar alguns princípios e seguir em frente. Eu vou ler alguns versículos que eu assinalei aqui na minha Bíblia, que está bastante rabiscado. Pode rabiscar a Bíblia, viu? Não é pecado não. Pode escrever, marca suas anotações, porque elas são muito importantes durante o processo de estudo. O capítulo anterior, capítulo 40 de Gênesis, termina com uma frase muito triste. Uma frase onde diz que o copeiro não se lembrou de José. Eu fui bem específico explicando o que aconteceu aí, José. Passou um momento de prova por Deus ali. E nós entramos no capítulo 41, José está completamente esquecido na história, porque a cena e a narrativa começam no palácio, justamente com os sonhos de faraó. Bem, essa é uma história bastante famosa na Bíblia, né? E o faraó tem dois sonhos. E esses dois sonhos se tornam um enigma profundo para ele, que ele não consegue entender. E esse sonho tem as vacas gordas, que são depois engolidas pelas vacas magras, e depois as espigas de milho vistosas, que são devoradas pelas espigas de milho mirradas, né? Ou queimadas. Nota que Deus está utilizando duas figuras especificamente ligadas à economia do país. Pecuária e agricultura. Essas eram as bases da economia egípcia, né? E Deus fala com o top número um do governo, que era faraó. E o interessante, no versículo 8, que depois que faraó tem esses sonhos, né? Olha o que a gente lê na Bíblia, versículo 8. Capítulo 41, versículo 8, tá? De livro de Gênesis. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar a todos os adivinhadores do Egito, e a todos os sábios, faraó controla os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então, a primeira lição que a gente aprende, que é muito importante, o mais alto cargo do governo, quando está longe do conhecimento de Deus, quando não tem Deus, está perdido e sem direção. E não importa, pode vir os sábios, pode vir quem estiver do lado dele, se não tiver Deus, ele está perdido. E nesse caso aqui, se você for estudar um pouquinho sobre a cultura egípcia, você vai ver o quão profundamente a cultura é enraizada na magia, no encantamento, nos magos que realizavam esses encantamentos. E aqui, especificamente, a Bíblia fala que eles não conseguiam interpretar, porque a mensagem que Deus entrega ao homem, ela é discernida pelo Espírito de Deus que existe dentro do homem. Então, não adianta vir cartomante, pai de santo, não adianta vir o que for do lado de um governante, que ele vai estar absolutamente perdido. Talvez seja por isso que na Bíblia nós lemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe por quê? Direção divina. E foi preciso Deus colocar um homem ao lado de Faraó, para que ele tivesse entendimento. Mas olha como é interessante como Deus trabalha. No versículo 9, em seguida, O copeiro-chefe, que foi o camarada que esqueceu de José, ele chega e dá uma de malandro para um Faraó. Só que Deus usa essa personalidade dele para fazer com que os seus planos sejam estabelecidos. Note como ele se dirige a Faraó. Então disse o copeiro-chefe a Faraó, das minhas faltas me lembro hoje. Cara, essa frase é tão significativa que ele está querendo dizer. Faraó, mesmo que você tenha me perdoado, eu não me perdoei porque eu esqueci de algo interessante. E o que eu acho mais fantástico nessa fala desse copeiro é o seguinte. Deus não deixou que ele falasse de José antes. Aqui, depois que esse copeiro saiu da cadeia, José ainda ficou dois anos preso. Dois anos preso. Nós vemos que, nesse momento, Deus simplesmente ativa uma chave no cérebro do cara. Tinha aquele cara, um pau do hebreu. E ele dá toda a ficha técnica de José para o Faraó, que manda chamar ele imediatamente. No versículo 14, Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Presta atenção no que a Bíblia está te ensinando aqui. Eu tenho muita dificuldade quando eu ouço algumas preleções dizendo que Deus pode mudar a sua circunstância no estalar de dedos. Cara, não deixa que isso seja aplicável à história de José, porque José passou 12 anos na cadeia. José estava ali sendo tratado por Deus e preparado para a missão mais importante da vida dele. Então não é que ele simplesmente foi tirado de repente. Não, no momento certo, quando a árvore estava pronta para frutificar, quando Deus entendeu que era o momento de tirar José daquela circunstância, ele tirou. Agora perceba você que a Bíblia é específica em falar para a gente que ele se barbeou, que ele trocou de roupa. Sabe por quê? Porque existe um negócio chamado protocolo real. Você não podia se apresentar na presença do rei, daquele que era mais importante, a face da terra, de qualquer jeito. Ele estava preso há um tempão. Imagina o visual do cara. Imagina a aparência de José. Banho ali. Então o cara deve ter precisado tomar um banho bom ali. Não sei se a Bíblia ocultou esse aspecto, mas eu desconfio que ele deve ter tomado um bom banho antes de entrar na presença de Faraó. E Faraó estava tão perturbado com o problema que ele estava vivendo que ele nem pediu as credenciais de José. Ele segue falando, cara, é o seguinte, meu sonho foi assim, pá, 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 e começou a contar o sonho para José. E no verso 16, nós lemos algo tão tremendo. José foi tão respeitoso com Faraó, e ao mesmo tempo, ele foi tão humilde e ele tinha o seu coração tão consciente de quem ele era, da pequenez de quem ele era, mas naquele momento, o rei mais poderoso, ele não caiu na tentação de se vangloriar por uma qualidade ou por um talento ou por um dom que Deus havia dado para ele. Percebe? Nessa hora, ele estava querendo dizer para Faraó o seguinte, olha, não está em mim a capacidade de interpretar sonhos. E aí ele glorifica a Deus, isso é lindo, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Mas espera aí, como assim? Pensa, Faraó era considerado um Deus. Note que eu estou usando a mesma palavra, Deus e Deus, percebe? Agora eu vou pegar uma bíblia aqui, interessante. Essa bíblia foi impressa na África do Sul, numa publicadora. E eles fizeram uma coisa interessante, e olha, isso aqui não está no roteiro desse vídeo, mas o Senhor me lembrou desse fato. E eu vou mostrar para você, porque é muito maravilhoso. Olha aqui, no versículo 16, nessa bíblia, ele não fala Deus, ele fala Elohim, que é um nome de Senhor. Agora você imagina Faraó no meio daquele monte de deidade egípcia. E por que eu estou te trazendo isso? Porque existia um panteão de deuses egípcios, e Faraó era o centro. Essa declaração de José teve um impacto no mundo espiritual tremendo, porque ele estava querendo dizer, não só para Faraó em respeito a ele, mas ele estava querendo dizer para os magos, para os encantadores, para todo mundo ligado às religiões e ao culto dos deuses egípcios, que nenhum desses deuses aqui, nenhum dos seus guias, nenhum desses espíritos aqui tem a capacidade de interpretar um sonho que está dentro da cabeça de Faraó. Só Elohim, Yahweh. Só o Deus Todo-Poderoso pode. Percebe a importância dessa declaração espiritual que José fez? Porque quando ele fez isso, o mundo espiritual abriu sobre ele de um jeito, veio um entendimento sobre ele tremendo, e ele foi falando. E logo em seguida, Faraó vai contando sonhos para José, e ele fala, eu contei isso para os magos aqui, mas ninguém sabe interpretar. Porque as coisas de Deus são reveladas e são entendidas para aqueles que têm o Espírito de Deus em si. Aí José fala para Faraó, olha, o seu sonho é um só. E aí ele revela a Faraó o que Deus estaria para fazer. E ele coloca ainda a cereja do bolo dizendo o seguinte, o sonho foi duplicado porque Deus tem pressa e ele confirma aquilo que ele vai fazer. O problema de Faraó era tão grave, e eu estou falando o problema da nação do Egito é tão grave aqui que demandava uma atitude imediata. E a unção que estava sobre José era tão tremenda que não só ele interpretou o sonho, mas ele deu como o Faraó poderia passar por aquele momento. Agora, eu quero trazer uma palavra para os jovens, para aqueles que estão estudando, para aqueles que estão se preparando na vida. Quando você lê essa passagem, se você não pensa como eu vou compartilhar com você agora, você acha que José deu um estábulo e Deus colocou dentro da cachola dele lá essa ideia de resolver o problema do Egito. Lembra que nos vídeos anteriores nós lemos em todo o tempo que José entrou no Egito, nós lemos a frase e Deus era com José. Deus era com José na casa de Potifar, Deus era com José quando mentiram contra ele, Deus era com José durante todo o período dele dentro da cadeia. Sabe o que José estava fazendo? Ele estava treinando. Eu creio que José estava treinando várias, várias, várias coisas diferentes. Estava treinando matemática, ele estava treinando administração, ele estava treinando a língua egípcia e eu provo para você que ele estava fazendo isso, sabe por quê? Porque quando ele foi falar com o rei, ele não precisou de intérprete, ninguém está intermediando. José, em todo o tempo que ele estava preso ali, ele estava exercitando o conhecimento, ele estava exercitando a sabedoria, ele estava, Deus estava treinando, sabe quem, José? Paciência. Cara, olha o versículo que eu achei aqui na Bíblia que eu não me lembrava de ter lido sobre a história de José em Salmos. Salmos 105, olha que loucura esse versículo. Salmos 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis nos meus profetas, blá, blá, blá. Chamou a fome sobre a terra e destruiu todo o seu suprimento de pão. Mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo. José, cujos pés foram apertados com grilhões e a quem puseram em ferros. Até que se cumpriu a sua profecia e a palavra do Senhor o justificou. A parte mais dura desse trecho pra mim aqui é até que se cumpriu. Cara, o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que esse tempo aqui que José estava lá na cadeia esperando se ser chamado esperando esse momento glorioso aqui que a gente está lendo aqui? Deus estava treinando paciência. Deus estava treinando longanimidade. Deus estava colocando ele num coração humilde. Deus estava colocando nele uma sagacidade. Deus estava ensinando sobre a administração porque ele era o chefe da prisão. Olha, isso não está na livre. isso não achou muito meu. Sabe uma das coisas que eu acho que Deus estava ensinando José? O valor do perdão. Isso mesmo. Eu acho que nesse tempo na cadeia José estava aprendendo o valor do perdão. Sabe por quê? O homem que esqueceu de José José poderia ter se levantado contra ele e se vingado. Ele não fez. outra coisa você lembra que José estava na casa de Potifar? Quem era Potifar? Potifar era o capitão da guarda de Faraó. Agora imagina o seguinte contexto a maior crise para acontecer no governo do Egito. Faraó perturbado espiritualmente como está falando aqui na Bíblia. Quem você acha que estaria do lado de Faraó? O próprio Potifar. A Bíblia não fala isso. É meio ortiômetro. Eu gosto de pensar nessas possibilidades. Eu imagino José sendo trazido. E eu imagino Potifar olhando para os olhos de José. Eu imagino aqueles olhares se entreolhando. José em breve teria a chance de se vingar não só de Potifar mas da mulher de Potifar. Nós não lemos uma linha sequer que José levantou a sua mão contra Potifar. Sabe por quê? Porque o foco de José estava em servir a Deus. E o foco de José estava na missão pela qual Deus o havia preparado. E eu sei que eu botei o carro na frente dos bois aqui, mas eu fiquei tão... Eu sou tão fascinado com essa história que eu começo a pensar um monte de coisa e falar antes da hora. mas do verso 33 ao verso 37 faraó está simplesmente mudo. Mudo. Porque José está explanando como resolver o problema do Egito. Imagina, cara, um imigrante recém saído do... Aliás, ainda encarcerado, porque ele não tinha sido liberto, ele foi trazido à presença de faraó um presidiário imigrante falando com o chefe da nação inteira e ele calado ouvindo o homem de Deus falando. E aí faraó vira para a corte e fala, escuta, acaso acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Olha que frase maravilhosa. Um homem que não conhecia ao Senhor dos senhores pelo testemunho, pela ousadia, pela humildade, pela tenacidade e pela forma como José apresenta o plano. Ele reconhece Deus em José. Olha que maravilha você no meio do seu trabalho sem você precisar falar de Jesus pela tua conduta, pela tua forma de se comportar, pela sua forma de responder aos desafios que lhe são propostos. Se os homens a sua volta a falar esse tem o Espírito de Deus em si. Ele pensou que fantástico isso na nossa vida? E aí uma das coisas mais lindas desse capítulo que faraó estabelece José no poder de autoridade, num cargo de autoridade e ele tira e ele tira do seu dedo cara um anel e coloca nas mãos de José coloca linho fino que é um símbolo de honra tremenda sobre José e um colar de ouro no seu pescoço e ergue José em honra. E por que isso me emociona? Porque Deus não está interessado na desgraça dos seus filhos. Deus sabe a gente lê lá em Romanos 8, 28 que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo seu propósito. Todo mundo gosta só da primeira parte e todo mundo entende que as lutas e as dificuldades acontecem somente porque Deus permite mas esquece que a segunda parte é a parte mais importante que existem sofrimentos que Deus permite que a gente passar para que eles nos moldem segundo o caráter que ele quer para que a gente ocupe a posição que ele quer para que a gente exerça a função que ele sonhou para a gente quando a gente passa aprende a longanimidade a gente aprende a paciência em Deus quando a gente tem um coração humilde e Deus em todo o tempo está olhando o coração de José e torcendo por ele Deus faz assim por nós Deus faz assim na sua vida mas a pergunta é qual tem sido a sua resposta diante dos desafios que Deus tem colocado para você? Entende? será que ele pode permitir que o seu chefe dentro do seu trabalho dentro do seu contexto ele te honre dessa forma o teu comportamento vai ser um reflexo daquilo que vai acontecer na tua vida cara sabe eu olho para trás na minha história profissional e eu reconheço quantas vezes eu errei por causa da minha conduta e quantas vezes que aquele comportamento errado da minha parte me prejudicou me prejudicou sou eu mesmo que sou prejudicado então muitas vezes Deus não quer que a gente mostre a nossa sabedoria a nossa ciência Deus quer que a gente mostre a nossa submissão e quando Deus ele criou um plano econômico ele criou um plano econômico nos tempos de crise a importância de José é tão incrível para a história do êxodo pensa comigo a maior missão de José não era somente preservar a sua família não era somente salvar o povo da fome a maior missão de José era proteger a vinda do Messias e quando você pensa na grandiosidade do que isso significa no DNA do livro do êxodo veja que José tinha 30 anos quando ele falou com o faraó José entrou no Egito com 17 José sofreu 13 anos de sua vida passou 12 anos na cadeia para chegar nesse momento aqui e ser erguido por faraó e acontecem duas coisas interessantes a primeira coisa é o seguinte ele foi casado com uma filha de um sacerdote egípcio da religião egípcia e ele fala que sacerdote de Om que era um deus egípcio na bíblia várias vezes você vê que Deus proíbe que o seu povo casasse com mulheres estrangeiras no caso de José que não tinha jeito porque a família deitava do lado não existia povo povo hebreu ainda só existe a família dele mas você vê que no contexto Deus preservou e não deixou que ele fosse corrompido espiritualmente e aqui tem duas passagens muito lindas quando você pensa eu tinha essa mentalidade confesso pra você que eu lembrava puxa agora acabou agora começou a mamata de José José saiu da cadeia tá lá na sala no estado dele tá tomando vinho vem cá mulher e tal vamos naquele amor só né paixão vou curtir agora já que né fui preso acusado o cara tava biscando azulejo na cadeia e agora como é que faz vou casar com a minha mulher pá não é essa coisa aqui nós vemos Deus preparando José ainda pro ponto mais difícil da jornada dele sabe por que que eu sei disso porque nós temos dois períodos de sete anos dois períodos das vacas gordas das espigas né e depois a fome que viria esses sete anos José continua a se preparar esses sete anos o trabalhar de Deus na vida de José não acabou continuou isso que é incrível a gente pensar porque os próximos sete anos seriam os anos mais cruciais da vida dele porque é ali que haveria necessidade máxima de toda a unção de todo o preparo que José jamais teve foi ali naqueles sete anos se toda a história de José pudesse ser resumida pra que que ele passou esse perrengue todo por causa desses sete anos de fome de terrível fome que seria mundial eu quero fechar esse vídeo de hoje com um detalhe que sempre me emociona profundamente foi quando José se torna pai José tinha 37 anos por que que eu sei disso porque no versículo 46 ele tinha 30 anos a bíblia diz aí no versículo 50 diz aqui antes de chegar o ano da fome nasceram a José dois filhos ou seja durante esse período de 30 anos a 37 anos Deus também preparou José pra ser pai e Deus tratou no coração de José algumas feridas muito profundas que um leitor mais desapercebido não vai notar e essas feridas foram curadas na paternidade sabe como é que a gente sabe disso olha o nome dos filhos o primeiro no versículo 51 a gente lê Manassés que significaria Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai ou seja Deus me fez esquecer a dor que eu sentia pela rejeição dos meus irmãos Deus me fez esquecer os anos de sofrimento que eu passei no Egito e aquele filho simbolizava um renascer pra uma nova história e toda vez que ele olhava pra aquele filho ele se lembrava do amor de Deus pra com ele a paternidade de José aqui foi muito tremenda e aí novamente nasce o segundo filho que ele chama de Efraim e esse nome significa Deus me fez crescer da terra da minha aflição quantas vezes seja sincero com você você pode virar pro Senhor com gratidão olhar para as circunstâncias adversas da sua vida e dizer cara Deus me fez crescer no meu sofrimento ao invés de entesourar mágoa contra ele achando que ele tava manipulando a sua vida pro teu mal não cara Deus não quer o mal da gente Deus só quer o bem pra gente nesse filho José é curado e José é lembrado toda vez que eu olhava pra aquele filho houve um tempo de aflição na minha vida mas Deus me fez crescer Deus me prosperou Deus sarou as minhas feridas Deus me tirou do meu próprio e me trouxe pra um lugar de honra a gente vê Deus restaurando José como homem José como ser humano entrou vendido e agora ele é reerguido Deus deu a ele uma família antes de começar tudo que ele tinha que fazer Deus tratou de José no seu íntimo como homem cara você não pode perder esse detalhe da vida de José Deus trata da gente individualmente nos mais profundos calabouços da nossa vida sabe Deus quer tirar o nosso calabouço de nós e é tão linda a figura de Deus trazendo José pra presença de Faraó da mesma forma que Jesus um dia foi trazido do açoite da presença de Pilatos e a grande diferença que Pilatos o condenou mas Faraó o abraçou mesmo sendo Faraó alguém que não conhecia Deus mas ele passou a conhecer Deus através de José esse momento tão sagrado na história da vida desse ser humano chamado José tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso tão sublime o caráter que ele tinha quanta coisa José nos ensina nesse capítulo e eu sei que eu não falei nada quase e viver fora do Brasil eu entendo José em muitas coisas sabe viver longe da família perder o relacionamento com os amigos perder o relacionamento com a família bom aqueles irmãos também né pelo amor de Deus mas é você perder o paladar da comida sabe tinha época que eu tinha saudade mas Deus ia moldando o meu caráter a minha maneira de pensar e pensa assim como eu vou te falar você e eu não somos cidadãos desse mundo não se acostume com esse mundo não se acostume com nada desse mundo sabe por quê porque você é peregrino aqui cara um dia a gente vai estar na glória do Senhor mas eu quero convidar você a ver nesses dois filhos de José o tratar profundo do Senhor na vida de José e se Deus é o mesmo de ontem hoje e sempre ele é o mesmo que pode fazer tratativas profundas na sua história resgatar você do seu passado e trazer para um lugar de honra na presença do rei eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida falar do seu coração que você possa ter um ânimo diferente a olhar para as circunstâncias da sua vida e eu convido você a ler esse capítulo 41 porque é muito fantástico e aqui tem um tremendo DNA do livro do Êxodo e se você gostou não deixa de marcar o seu like aí escrever o seu comentário e compartilha esse vídeo ajuda que essa mensagem seja espalhada entre as pessoas que precisam conhecer do amor de Deus em Cristo Jesus tá bom muito obrigado por você ter assistido o vídeo e até o próximo tchau